Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. A trilha sonora da próxima novela das nove, Segundo Sol, estreia da Globo no dia 14, será uma homenagem ao Axé Music, gênero explorado pelo protagonista Beto Falcão, Emílio Dantas. O pacote de músicas ainda não está inteiramente fechado, mas a ideia é que possa mexer com a memória afetiva de muita gente, por meio de clássicos da época de 1980. Mas também haverá espaço para outros estilos que embalaram os anos 90, nos dois casos, sempre com novos arranjos e interpretações. Me Abraça, popularizada por Ivete Sangalo, por exemplo, terá a voz de Ana Vitória, Você Passa Eu Acho Graça, interpretação de Laila Garin, e Beleza Pura ganhará a voz do Drinteando Passinho. Além dessas regravações, confirmados também trilha internacional e clássicos da música popular brasileira, tais como The Skies, A Neighborhood, Foo Fighters, e uma versão acústica de Bill Tafalai, República, mais dueto, Chico e Clara Buarque, e Por Amor, Zé Maria. Asterisco colaborou José Carlos Nery.